A CIDADE NO BRASIL Ensina-me a viver vossos preceitos Quero guardá-los fielmente até o fim Dá-me o saber e cumprirei a vossa lei E de todo o coração aguardarei Ensina-me a viver vossos preceitos Ó Senhor Guiai meus passos no caminho que traçastes Pois só nele encontrarei felicidade Inclina-me a viver vossos preceitos Ó Senhor Desviai o meu olhar das coisas vãs Dá-me a vida pelos vossos mandamentos Como anseio pelos vossos mandamentos Dá-me a vida, ó Senhor, porque sois justo Ensina-me a viver vossos preceitos Ó Senhor Ensina-me a viver vossos preceitos Ó Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL